Dance se souber Toma, 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 toma Se encontra lá vida Cada um com a sua sorte A frase do dia Esse carro guardado na minha garagem Vizinho pensando que eu fui Testa e ele me, ele me inveja E ele me, ele me detesta Fica falando muito na internet Meus criatis pegam um tiro na teia Gente, gente, gente Gente, gente, gente Gente, 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 gente Você tá pala, filha Esse clope é morbadão que vai te fuder O vapor já deitando com atenção Pros criatis fudem Que tá com a xeriqueta, tá pra confiar, e se for pra madalga, vai te fuder Vamos ao jardim dela com atenção, vou te criar te fuder Ticatão, ticatão, acercar seu da potação Ticatão, ticatão, ela toma porradeiro de leve Ticatão, 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 ticatão Ela gosta de pia da fruta Ticatão, ticatão, acercar seu da, acercar seu da, ticatão, ticatão O que é isso? O que é isso? O que é isso? O DJ do baile que tá me atravessando O DJ do baile que tá me atravessando Soca, 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 soca Que tá me atravessando E mata, soca, 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 soca Para, 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 para tudo Apaga a luz, apaga tudo Apaga a luz, apaga tudo Eu vou tomar, luta, catar Dançar, curtir, ficar de amor Mas quando chega não parar E sempre vem Até vou falar A novinha safadinha na Suécia se rever Safadinha do mar Na Suécia Não presta A cabeça de pisadada O que é isso? O que é isso? Vai ser de verdade Eu vou desculachar É o Pesaguelo 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 Pesaguelo Se tiver vergonha sabe que vai ter bebida Mas Clóbitz vai saber te alucinar Lá ela virou gay Tá em cima de mim Beija amiga, bebe gin Não tá mais nem aí Ela quer full Na onda da bala ela senta e não para As amigas no meio olhando pra mim Lá ela virou gay Tá em cima de mim Beija amiga, bebe gin Não tá mais nem aí Eu olho pra você com cara de safada Faço a posição pra tu dar várias tapas Rebola por cima e você quer de novo E no seu ouvido seja bem gostoso Mas eu sou boa nisso e você tá ligado Só com a minha risada fica empolgado Vivo me ligando e pedindo mal Se eu me achar é que eu te satisfaz Se o canal me joga eu boto com pressão Se machucar eu vou não parar não Bota-se velho e cavalo Destravada vem na galopada Vai levar lá Pada vai gamar também Mal cavalo vem na cavalga Brota na montada Vou querer também Direto Você quer marretada doutor? Toma marretada doutor Muto quer porradeiro de leve Você quer marretada doutor? Muto quer porradeiro de leve Você quer marretada doutor? Eu sou tua perradeiro de leve Maluco Cabelo e o ar D-D-Dani Ele é o inimigo No primeiro encontro ela sai no cito Falamos na terra não vai Ficou 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 O que é que tu fez? Foi uma combo feitiço? O que é que tu fez? Foi uma combo feitiço? O que é que tu fez? Foi uma combo feitiço? O que é que tu fez? Foi uma combo feitiço?